...do GAEC e da Polícia Civil em Arapongas. O presidente da Câmara de Vereadores foi levado para a Delegacia para prestar depoimento por suspeita de envolvimento em jogos de azar. Atenção para essa história! Foram apreendidos mais de 500 mil reais. Dinheiro que estaria sendo lavado. Meu Deus do céu! Diz que era para comprar uma casa. Barbaridade! Quinhentão num cofre! O quê? Atenção para a reportagem! Nós estivemos em Arapongas! Os detalhes todos com o nosso Lamartine Cortes! A movimentação foi grande durante todo o dia na cidade. A operação foi conduzida pela Polícia Civil de Arapongas com o apoio do GAECO de Londrina. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em empresas e residências. As viaturas chegavam a todo momento na delegacia. Um dos alvos da operação é o presidente da Câmara de Vereadores, Oswaldo Alves dos Santos, do PSC. Segundo as investigações, ele seria um dos operadores de um esquema de lavagem de dinheiro que envolve o jogo do bicho. De acordo com o promotor, uma das equipes foi até a casa do presidente da Câmara. No local, os agentes encontraram uma arma e também uma grande quantidade de dinheiro. O presidente da Câmara alegou que faria a compra de um imóvel com a quantia. Estas imagens mostram o momento em que os agentes abrem um armário de Oswaldo. Dentro havia um cofre onde estavam muitos maços de dinheiro vivo, talões de cheque e documentos. Repare que o agente retira os maços do cofre cuidadosamente para fazer a apreensão. A maioria em notas de 100. O que é essa anotação aqui, seu dono? É uma conta que eu tenho que pagar. Ah, então tá. Só, já foi dito, né, mas frisando mais uma vez o senhor, tá? Tá. O senhor tem todo o direito, tá, de permanecer em silêncio ou colaborar com... Não, não, o que você me pergunta, eu vou responder. Tá, não, mas é direito do senhor. Já fui informado, eu tô informando novamente. Tá bom. Se quer, tem uma conta que você tem que pagar. É, tem conta, eu tenho uma... Hoje eu tinha que pagar um monte de conta, tem planeado, tô reformando as coisas lá, tem que levar dinheiro. E se Sofia, o que significa? É Sofia da minha neta. Neta do senhor? É. Eu que, a mesada? É. De repente, a gaveta interna do cofre é aberta. Dentro estava a arma e mais documentos. Por causa da quantidade, os agentes só conseguiram fazer a contagem do dinheiro numa instituição financeira. Ao todo, 517 mil reais em espécie. Ele alegou que o dinheiro seria utilizado para o pagamento de um imóvel. Mas, em razão das características da investigação, inclusive, relatando lavagem e dinheiro, o dinheiro acabou sendo apreendido. As investigações começaram em março de 2019. Na operação de hoje, também foram apreendidos celulares, documentos e computadores. A Câmara de Vereadores não foi alvo de buscas. Não, não, na Câmara não foi alvo de busca. Nós cumprimos mandados de busca em estabelecimentos que seriam, eventualmente, encarregados da operacionalização desses jogos de azar. Isso é importante colocar, tá? A figura do presidente da Câmara não está sendo investigada. O poder legislativo não faz parte dessa investigação. A pessoa física dele, sim. Por isso, não aconteceram buscas no prédio da Câmara Municipal. E é óbvio que esse dinheiro poderia ser para a compra de um imóvel? Poderia. Mas, ele estava declarado. Qual a procedência? Tudo isso a polícia vai investigar. As investigações indicam que não. E você concorda comigo? 517 mil reais. Parece coisa de novela. Olha isso aqui. Isso é dinheiro. A polícia vai investigar tudo isso. E, como disse o promotor, enquanto as investigações seguem, esse dinheiro fica todo apreendido. 6,49.